Esse é o cenário no banco de leite do Hospital Taquini, em Bento Gonçalves. Na UTI neonatal, os bebês precisam deste suporte durante a internação. O leite materno é essencial para todos os recém-nascidos. Para os que estão aqui dentro da UTI, que necessitam de um cuidado mais intensivo, são bebês mais críticos, é ainda mais importante para eles, porque diminui a mortalidade e a morbidade desses bebês, diminui o risco de infecção, risco de enterocolite, que é uma alteração no intestino que pode ser muito grave para os bebês prematuros. A Agnar tem dois filhos e é uma das voluntárias que faz questão de doar. Eu acho gratificante a gente poder ajudar um serzinho que acabou de nascer e que a mamãe dele não consegue dar o leite para ele. Então a gente doa. Por que eu vou botar o meu leite fora? Se eu posso dar para um serzinho que recém-nasceu e que está precisando. É maravilhoso, porque a gente enche os vidrinhos de leite e é bom saber que você está conseguindo ajudar. É uma sensação muito boa. Eu fico muito feliz de poder ajudar. A Patrícia sabe o que isso significa, porque recentemente precisou do banco de leite. Como o meu filho nasceu muito prematuro, até o meu corpo entender que precisava produzir leite, ele ficaria descoberto se não fosse as doações das outras mães que realmente conseguem fazer essa doação para o banco de leite. As doações podem ser realizadas diariamente mediante agendamento. Para mães com eventuais empecilhos, até a coleta em domicílio é realizada. Por ser um período em específico o da amamentação, o trabalho de sensibilização dos órgãos de saúde é fundamental. Se a gente não tem o leite de banco, enfim, a gente acaba tendo que voltar a fazer uso das fórmulas infantis. Que para o recém-nascido prematuro não é a melhor opção, vamos dizer assim. Acaba aumentando o risco dessas comorbidades, enfim, do uso dela. E eu digo para as mamães, se vocês têm leite sobrando, doem, doem, não coloquem fora. Doem para essas crianças que estão realmente precisando. Muitos prematuros que estão aqui, que estão precisando desse leite, doem, não tenham medo. É algo magnífico você saber que algo de dentro de você está saindo e alimentando o outro ser. Então não tenham medo, doem com muito amor. O atual estoque varia de 17 a 20 litros, o suficiente para suprir a necessidade por 10 dias. Obrigado.